Olá, bem-vindos que somos, eu sou a Vlange E hoje eu vou responder algumas perguntas que eu pedi pra vocês fazerem lá no Instagram Inclusive, se você não me segue no Instagram, é só procurar Vlange Quem D Só procurar Vlange, talvez só procurar Vlan que você vai me achar lá Mas qualquer coisa, tá aqui na descrição o meu arroba e aqui também na tela Eu selecionei algumas perguntas, não vai dar pra responder todas, mas De outra vez eu faço mais um negócio de pergunta lá pra vocês mandarem as dúvidas de vocês Agora que eu me toquei, que eu tirei print só do arroba das pessoas Então eu não sei exatamente o nome de todo mundo Bom, esse aqui eu sei que é Gustavo Binhote Perguntou, como delimitar os poderes de uma entidade? Ou é melhor não delimitar para não acabar em contradição depois? Isso é uma questão interessante Eu tinha um vídeo sobre isso aqui no canal há muito tempo Mas eu tirei esse vídeo porque ficou muito incompleto e tal E eu acabei não gostando depois e tirei do ar E agora então eu vou responder essa pergunta atualizadamente A questão é, numa história de fantasia principalmente, até de ficção científica também Você tem muitos poderes que você pode atribuir para algum personagem ou alguma coisa ali dentro da história E a questão é, quando você inventa um personagem que tem um poder Esse poder, ele cria muitas possibilidades E às vezes essas possibilidades, elas podem não encaixar com a trama que você está querendo construir E aí a questão é, eu devo criar alguma espécie de limitação para esse poder? Ou eu devo não mencionar isso, né? Não criar uma limitação para esse poder? Porque se eu criar uma limitação, isso pode acabar caindo em contradição O que eu acho é que é mais seguro você criar sim uma limitação Na maioria das vezes Porque se você cria um ser ali na sua história que tem poderes E você não diz qual é a extensão desses poderes Eu acho que aí o leitor, ele pode acabar imaginando mais do que deveria Então, por exemplo, ah não, mas não precisava ter acontecido toda essa história Porque era só esse fulano super poderoso ter feito tal coisa Quando você pensa em criar limitações para os poderes Na verdade você tem que já ter esse seu enredo planejado Para você saber quando que você vai E em qual nível você vai precisar limitar os poderes daquele personagem Para justamente não ficar aquela coisa de que no final da história O poder resolve as coisas Ah, mas por que não resolveu antes? Tava para ter resolvido no início da história Então eu acho que quando você já tem a sua história toda planejada Você consegue saber, não, esse personagem Ele tem um poder que poderia ter resolvido a história lá na primeira cena Só que e se eu colocar que na primeira cena Ele estava, sei lá, com os poderes bloqueados por algum motivo Ou então qualquer coisa do tipo Mas enfim, se é melhor não delimitar ou se é melhor delimitar Eu acho que é muito melhor delimitar Mas de acordo com o seu enredo Sabe, não tem muito sentido você dizer que, por exemplo O poder de um personagem X tem tal limitação Se essa limitação nunca vai aparecer na história Nunca vai fazer diferença na história Então acho que a gente tem que pensar na nossa história E no que a nossa história vai necessitar em determinados momentos Eu espero que a minha resposta tenha feito sentido João Bentes perguntou Como é ou deve ser a rotina de um escritor Eu acho que a rotina do escritor deve ser de acordo com a vida desse escritor Porque assim, primeiro de tudo que vamos combinar A maior parte dos escritores, pelo menos no Brasil Não são escritores em tempo integral Você muitas vezes vai ter outro trabalho Você vai ter faculdade, vai ter escola Dependendo de quantos anos você tem, né Você vai ter outras atividades E pra cada pessoa essas atividades vão tomar um tempo diferente E aí não adianta eu querer dizer Não, a rotina do escritor deve ser Acordar de manhã Correr por uma hora Fazer exercícios Depois sentar, escrever por não sei quantas horas E depois etc Não tem muito sentido Porque eu não sei como é a rotina de cada um A minha própria rotina é meio maluca Eu não tenho, assim O mesmo horário pra escrever todo dia, por exemplo Eu também não escrevo todo dia Tem gente que todo dia escreve no mesmo horário Cada coisa funciona pra cada um O que eu acho que a gente tem que manter Ou pelo menos tentar manter É escrever com frequência E aí eu não tô dizendo escrever todo dia Porque é uma coisa que antes eu tentava defender Mas eu nunca consegui praticar isso E eu acho que é difícil uma pessoa conseguir escrever todo dia Todo santo dia você tá lá escrevendo Mas eu acho que você mantém uma frequência Então, por exemplo, você tentar não ficar muito tempo sem escrever Você tentar escrever sempre que você puder E aí isso também vai muito de você Tentar eliminar essa ideia de que Ah não, eu só vou ter meia hora pra escrever hoje Então eu não vou escrever hoje Não, senta e escreve essa meia hora Nem que seja num caderninho Num bloco de notas Alguma coisa relacionada àquele projeto que você tá escrevendo Ou se você não tá com nenhum projeto assim Mais longo Você tentar escrever um poema Tentar escrever um conto Ou começar um conto Começar alguma coisa Enfim, pra não ficar parado Porque quando a gente fica parado a gente acaba desanimando um pouco Eu acho Jusquinhas perguntou Como fazer um final bom? Pra uma história, né? Eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou botar aqui nos cards Mas vou tentar resumir aqui Não resumir o que eu falei no vídeo Porque eu não me lembro exatamente o que eu falei no vídeo Mas eu acredito que a minha opinião ainda seja a opinião que tá naquele vídeo Então eu acho que resumidamente O que faz um final ser bom? Primeiro a sensação de que é um final A sensação de que a história tá se fechando ali Quando um final ele fica muito aberto Ele deixa, assim, muitas pontas soltas Ou ele não traz ali um desfecho no desenvolvimento do personagem Quando fica, assim, muito, muito aberto Excessivamente aberto Eu não acho que seja um final bom E não sou só eu Tipo, isso frustra muito os leitores em geral Não tô dizendo que cada coisinha da história precisa ter uma resposta no final Pode ter, sim, questões que fiquem em aberto Só que essas questões em aberto Não podem ser questões, assim, centrais na história, por exemplo Se numa história de detetive No final você não tiver a resolução do mistério É uma coisa, assim, que vai frustrar todo mundo que for ler Porque seria a coisa central, a coisa essencial ali nessa história Mas tem histórias que têm final aberto Que, na verdade, elas funcionam como um pedaço ali Uma fatia de vida dos personagens Não, por exemplo Enfim, Capivaras, da Luisa Gassler É um livro assim, que o final é aberto Só que, por quê? Porque tá pegando ali um momento da vida dos personagens Não é uma história que necessite De um desfecho que responda questões centrais ali da narrativa E eu peguei esse livro como exemplo porque nesse próprio livro Tem uma passagem ali que meio que justifica a ideia de se ter histórias com um final aberto Porque uma história que tá, uma história realista, né? Que tá colocando a vida de pessoas lá Na vida, na nossa vida, a gente não tem um desfecho Só quando a gente morre, talvez Mas essa seria a ideia, mais ou menos Que essa autora segue, inclusive, em outras obras E não só nessa Ah, e uma coisa também a acrescentar nessa resposta Recentemente eu li o livro Escrever Ficção, do Assis Brasil Recentemente não Eu comecei a ler esse livro há muito tempo E terminei há alguns meses E ele fala uma coisa, assim, muito legal Que eu acho que vale muito a pena a gente considerar Que ele fala que Bom, primeiro estudo É aquela distinção entre sumário narrativo e cena, né? Que eu já falei num vídeo que eu vou botar aqui nos cards Que o sumário narrativo é quando você meio que resume os acontecimentos De uma forma, assim Que você pega acontecimentos que, por exemplo Tem um tempo mais longo e tal E você coloca ali sem detalhes, só resume E a cena é quando você coloca em detalhes O plano saiu de casa, estava fazendo sol Ele olhou para a árvore E ele pensou como seria se ele pudesse escalar Então ele colocou a mão no tronco E fez um impulso E seus pés, não sei o quê Essa coisa mais detalhada é uma cena, né? Essa é a diferença entre o sumário e uma cena E aí o Assis Brasil fala que Quando a gente termina um livro E o livro termina num sumário Isso fica muito aquelas coisas, assim Que dá até para associar com aqueles Finais de filme Baseado em história real, sabe? Que fala assim Depois de ser preso Fulano ficou tantos anos na prisão Depois saiu e fez mais não sei quantos crimes Até que morreu em 1900 e bolinha Ciclano continuou namorando com o fulano E depois aí se casaram e não sei o quê Então sabe essa coisa assim Tipo, resumir o que acontece com a vida do personagem Depois que acabou o livro O Assis Brasil fala que isso é meio Não tem muita força, assim Não tem tanta força quanto você terminar um livro numa cena E aí pode ser uma cena que de alguma forma Recapitule o que aconteceu Mas que seja uma cena mesmo Ele fala que isso é algo mais Mais forte Mais potente, né? Algo mais agradável até E realmente eu acho que Lendo, assim, livros Geralmente eu prefiro um final Que termina numa cena Do que um final que termina num sumário Isso também, então, fica como algo a se pensar Lanter Canastra Você acha importante ter faculdade para ingressar no ramo literário? Seja poeta, escritor, etc? Pra você ser escritor, eu acho que a faculdade não é tão necessária Quanto, sei lá, se você quiser ser tradutor Se você quiser ser editor Se você quiser ser preparador Aí sim, a faculdade vai fazer mais diferença Agora, pra escritor, não costuma ter tanta diferença Se você tiver um trabalho bom Se você tiver um público formado A faculdade é uma coisa secundária Mas tem uma questão Que até na minha pesquisa da minha dissertação Eu me dei conta disso Que os escritores mais renomados do Brasil Hoje em dia Eles têm ensino superior, geralmente Os escritores que ganham prêmios Os escritores que são publicados por grandes editoras Geralmente são pessoas com ensino superior Não necessariamente na área de letras, mas muitas vezes Só que isso, na verdade, eu acho que não é uma condição, sabe? Eu acho que é uma convergência de perfis, sabe? Por exemplo, você faz uma faculdade de jornalismo Você ingressa num jornal Vira colunista de um jornal Ganha algum reconhecimento Conhece algum editor E vai lá e publica o seu livro E um livro que também vai ganhar um prestígio Vai ganhar um reconhecimento E aí você publicou esse livro Por que você tem o seu diploma de faculdade? Não exatamente Não é algo direto Mas o diploma, ele te abriu uma porta Que abriu uma outra porta Pro mercado literário Não sei se deu pra entender Então, às vezes, ter uma faculdade Vai te dar mais oportunidade Pra ingressar no mercado literário, sim Mas não necessariamente de forma direta Alessandro Raskov perguntou Você acha necessário a poesia ter métrica e rimas? Não, não é Desculpa gritar, mas não é Não acho E a própria história da literatura também Confirma isso, né? Antigamente existia muito essa ideia De que poesia precisava seguir Algumas normas, né? E dentro dessas normas Uma métrica Um esquema de rimas Cada tipo de poema Deveria seguir Determinada forma Fixa, né? E até hoje existem Poemas de forma fixa Em que Pra você ter o seu texto enquadrado Nesse tipo Por exemplo, soneto Raikai Pra você ter um poema enquadrado Como um soneto Ou como um raikai Você precisa, sim Seguir um esquema de métrica E de rimas Mas Pra você fazer poesia De modo geral Você não precisa Você pode fazer um poema De versos livres Você pode fazer um poema Sem rimas Você pode fazer um poema Em que cada verso Vai ter uma quantidade aleatória De sílabas Você pode fazer tudo isso Sem nenhum problema Inclusive Na poesia contemporânea A maioria dos poemas Eles são, assim Mais livres Desde o modernismo A gente pode fazer O que a gente quiser Na poesia Basicamente Ah, minha prima Pathy Perguntou Um livro que te fez chorar De alegria Engraçada Eu não sou muito De chorar de alegria, não Tem um livro Que me fez chorar Meio que sem motivo Que foi Luzes de emergência Se acenderão automaticamente Da Luisa Geisler Que é um livro, assim Que não é triste É meio triste Porque tem um personagem Que tá em coma, né Durante o livro todo Mas Eu não chorei de tristeza Nesse livro Eu chorei de emoção Mas é uma emoção Meio abstrata Que eu não consigo Especificar Mas eu chorei muito Lendo esse livro Não foi pouco Foi muito Dessa Dessa emoção Sem nome PNS Coelho Perguntou Eu escrevo Desde o colégio Mas sempre tive vergonha De mostrar Como lidar Com a insegurança Cara, assim Eu era muito insegura De publicar Meus textos E eu tinha muito medo De pessoas conhecidas Irem lá E verem O que eu escrevi Sei lá É uma coisa Que hoje em dia Eu olho assim E penso que Não tem porquê Ter tanto medo Mas eu comecei Mostrando pra pessoas Desconhecidas As minhas coisas Meus textos Porque aí Você não tem medo De julgamento De uma pessoa Que você não conhece Você tem mais medo De julgamento De pessoas que você conhece Eu acho Pelo menos A não ser que seja Sei lá Sua família Alguém que você confia Mas por exemplo Ah, meus colegas Da escola Vão ver meus textos Aí você já fica Com aquele medinho Mas Uma coisa que Eu aprendi É que Tem mais pessoas Dispostas a Te elogiar Do que a te criticar Tem mais pessoas Dispostas a Se interessar Pelo que você Tá produzindo Do que a Sei lá Chegar lá E perder o tempo Olhando as coisas Que você tá fazendo Só pra te esculachar Então na verdade Eu acho que o jeito De lidar com a insegurança De publicar seus textos É você publicar Os seus textos E ver na prática Que não vai acontecer Nada demais Que ao contrário Você pode ter Gratas surpresas Vindas de pessoas Que você acha Que estão lá Pra te julgar E na verdade Não Na verdade elas Estão interessadas E elas Até vão Admirar a sua coragem De estar lá Fazendo uma coisa Que você gosta E uma coisa Em que você acredita Uma coisa Em que você é bom Cobain Perguntou Compensa investir Em escrever histórias LGBTQ+, No Brasil? Especialmente As sáficas Então Primeiro de tudo Pra quem não sabe O que é sáfica Histórias sáficas São histórias De relacionamentos Entre mulheres E cara Eu acho que vale a pena Sim Com certeza Especialmente Hoje em dia Algum tempo atrás E quando eu digo Algum tempo É pouco tempo Coisa assim De sei lá Dez anos atrás A gente não via Tanta história LGBT Publicada Em grandes editoras Ganhando espaço Em eventos literários Autores LGBT Tipo Tendo esse sucesso Que tem hoje No Brasil Mas hoje em dia A gente tem muito mais Abertura Pra essas histórias No mercado E aí tanto no mercado Vamos dizer Mais popular Quanto dentro De premiações Dentro desse lado Mais prestigiado Do mercado Alta literatura Então Nesses dois polos A gente tem Uma abertura Cada vez maior Pra essas histórias E isso é muito Evidente Quando você vê Por exemplo Uma lista De mais vendidos E você vê lá Que uma das autoras Que mais vende livro No Brasil Hoje em dia É a Clara Alves Que escreve o quê? Escreve histórias sáficas E não só ela Tem muitos outros autores LGBT Que estão Tipo Fazendo muito sucesso Hoje em dia Pedro Ruas Felipe Cabral Elaine Baeta Juan Julián Gil Domingues Tem a Natália Borges Polesso A Carol Ben Simón Samir Machado de Machado A Luísa Geisler A Mara Moira Tem muita literatura LGBT Fazendo sucesso No Brasil Hoje em dia E mesmo se não fosse Pra fazer sucesso Eu acho que também Compensaria Porque eu acho que Sempre compensa Você escrever Aquilo Que você quer Ver mais No meio literário Mas enfim Eu acho que é um momento Muito propício E isso só tem de aumentar Esse momento propício Pra literatura LGBT E essa foi a última pergunta De hoje Se vocês quiserem Mais perguntas Me sigam lá No Instagram E peçam lá Pra mim Vange Faz Abre coisa Caixinha de pergunta Pra gente mandar Pergunta pra você Responder em vídeo Aí eu penso no caso Se você gostou do vídeo Dá um like Se inscreve Nesse que é o maior Canal de escrita do Brasil E até a próxima Até a próxima